Quem quer parar de fumar encontra nas unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS, nos estados, programas anti-tabagismo gratuitos. As ações são coordenadas pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca, desenvolvidas nas coordenadorias regionais e se estendem aos municípios. O tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. A doença provocada pela dependência de nicotina é responsável pelo surgimento de outras 50 patologias, como enfisema pulmonar, câncer e problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Em alguns programas, como o desenvolvido nas unidades básicas de saúde, as UBSs, em São Paulo, por exemplo, o tratamento é realizado com encontros semanais para eliminar a dependência do cigarro. As equipes reúnem profissionais multidisciplinares que atuam durante três meses, com acompanhamento durante um ano. Os pacientes são avaliados para a identificação do grau de dependência de nicotina e a existência de comorbidades psiquiátricas. A terapia para combater o hábito de fumar pode envolver o uso de medicamentos, adesivos de nicotina, goma de mascar e pastilhas, além de alternativas como acupuntura e práticas físicas. da Rádio 2, Bernadette Drusian.